Se você tirasse todos os bares do Brasil e transformasse em maconharia. Que é uma tabacaria de maconha, né? É uma maconharia. Quantas brigas tu acha que ia ter por noite? Zero! Zero! Eu vou fazer a imitação perfeita agora de um maconheiro muito puto prestes a sair na porrada, quer ouvir? Porra, brother, nada a ver, hein? O cara é legal pra caralho! Você imagina, tá ligado? A maior causa de briga de bar, tá ligado? O cara tá num lugar e a mulher fala, amor, aquele cara tô olhando pra mim. E o cara tá bebão, ele fica grande, ele fica melhorando e fala, tá olhando pra minha mulher, o quê, caralho? Fala, tô olhando não, tomara no teu cu, tomara no teu cu, você, blá, 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 briga, faca. Isso não é maconharia, meu irmão? Amor. Amor. Acho que aquele cara tá olhando pra mim. Que cara? Não sei. Nossa. Não sei. Não sei. Não sei.